MÚSICA 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 Ela é calcanada, jogou meio do coração Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela é a mais paz Ela arrasa no look, tira foto do espelho Pra mostrar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela é a mais paz Ela arrasa no look, tira foto do espelho Pra mostrar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Essa mulher tá me tirando do sério Tira foto do espelho Pra mostrar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela é a mais paz Ela arrasa no look, tira foto do espelho Pra mostrar no Facebook Eu não sei porque sou incompreendido Eu não gasto, eu invisto Eu invisto no prazer É muita luxúria E aí E aí A E aí Obrigado!